E aí, ó, vou ler um aqui, ó, é uma moça que nos conta, relato crânio de bode, vamos ver, eita, olá Ana e todos os assombrados fãs do canal assim como eu, amo você, estou feliz em ler meu relato, o que aconteceu foi 100% real e tenho diversas testemunhas, os nomes das pessoas já estão trocados, mas se quiser dizer o meu fique à vontade, enfim, tenho 26 anos, sou de Osasco e isso aconteceu dia 18 de fevereiro de 2016, num lugar conhecido como, num lugar conhecido como Bosque da Amizade, é uma área verde bem extensa, com árvores bem altas e como se pode imaginar é um lugar de pouco fluxo de pessoas, trabalhava em uma loja num shopping próximo a esse local e trabalhou um moço comigo que na época tinha 18 anos, um certo dia em uma das árvores ele viu um crânio de bode pendurado, amarrado e teve a brilhante ideia de pegar o crânio para ele e levar para casa na intenção de pintá-lo e fazer uma arte com ele como decoração, já que ele mora sozinho. Bom, ele me contou isso achando o máximo e eu na hora tive um calafrio horrível e como sou espírita, alertei ele que geralmente bodes são usados em magia negra, mas ele não me deu ouvidos alegando que não ia acontecer nada de mal, porque ele não pegou com más intenções, eu e uma outra colega de trabalho alertamos ele o dia todo sobre isso e ele não deu ouvidos, passaram-se uns dias e as coisas começaram a dar errado para ele, ele passava mal de sair carregado de lá, não dormia até que um dia ele entrou no quarto dele onde ele havia colocado o crânio e assim que ele olhou ele não viu o crânio, ele viu um bicho enorme e horrível que fez ele berrar de medo e no ato do grito ele voltou a ver o crânio, só aí ele se deu conta da burrada que tinha feito, ele procurou um terreiro e foi orientado do que tinha que fazer, no dia em que ele ia despachar, eu estava no meio de um atendimento e não vi quando ele chegou carregando uma mala azul, deixou as coisas dele no estoque que ficava na parte de cima da loja e saiu para fumar um cigarro, já que ele tinha chegado mais cedo, nesse meio tempo eu fui até o estoque fazer umas coisas e assim que me deparei com a mala, eu não vi mais nada, eu apaguei, chamaremos aqui de Giovanna, a minha colega de trabalho estava me observando enquanto estive apagada e ela disse que eu parei estática com os olhos extremamente arregalados, chegava a ser assustador, olhando para a mala, estava na ponta da escada e comecei a tombar para a esquerda como se fosse cair rolando da escada, quando ela me chamou assustada e eu acordei, quando voltei e me peguei olhando para a mala, tudo rodou a um ponto de eu precisar me segurar na parede para não cair, senti minha energia sugada, isso porque ele não tinha contado que o crânio estava na mala, desde então uma dor de cabeça permaneceu comigo o resto do dia, voltei para casa escutando passos atrás de mim, o tempo todo, cheguei em casa e perguntei com um pêndulo na mão se tinha algo ruim me acompanhando e a surpresa, o pêndulo girou para a esquerda indicando que sim, tinha algo estranho comigo em casa, assim que o pêndulo girou para a esquerda a luz de toda a minha casa piscou e na mesma hora li o Salmo 91 em primeira pessoa, enquanto orava as coisas estralavam sozinhas no andar de baixo, como se alguém estivesse fuçando lá, desde então minha dor de cabeça passou e eu senti a casa mais leve, perguntei para o pêndulo para me certificar se estava tudo bem e graças a Deus ele disse que sim, no dia seguinte o William chegou no trabalho com outro semblante, muito mais tranquilo dizendo que enfim havia despachado o crânio e pela primeira vez depois disso ele dormiu a noite toda, tranquilo e tudo voltou ao normal. vou ficar muito feliz se você contar minha amiga que indicou o seu canal no youtube também assiste seus relatos todos os dias que também trabalha com a gente legal olha lá vai mexer com coisa por mais que não a gente não sabe porque que aquilo tá ali né quem colocou por mais que não pareça um trabalho alguma coisa assim né você não sabe que energia é a mesma coisa de você pegar um uma boneca que tava na rua pegar um um objeto né que tava na rua pegou um crânio de um bode que vai saber o que que foi usado aqui não dá para pegar não gente